ai gai jaru atiça e ame que ele deixou o gtf5 peego na poliça e ame que ele deixou de usar can esta a da e a rockstar lhe gta 6 release do e nere da e are bo na e bora a jato ferre ryan e aqpetty putra ano gta 5 single player mode tel nene chau aami che has co history mode sub sa khone chau E aí Então, eu vou deixar a like, share e subscribe para o não, não vou deixar Lá, está a dar o jeito M, você vai deixar esses assholes no closet Vamos, vamos! Você, você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está a matar nós aqui Você está a matar nós aqui Nós não fizemos nada para você Você está a matar você Tudo bem, você está a bateria Eu estou fazendo o nome Eu estou fazendo o nome Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A game é uma nova. Vamos lá. Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Show me the money. Money. Neta Joveva. Sobret. Yeah, I'm paying. Oh! There it is. Remember, just a nonsequentment. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Uy, let's go. $79,000. Deu o Guadaluco! Vá! Deu o Guadaluco! Eu consegui! Eu vi o teu cara, eu te lembro! Você pode vender mil coisas todos os dias. Como você fazê-la, esse é o nosso. A gente vê o cara e o cara. Ele é louco! Ele é louco! O que você está louco? Ele está no montanha! O que você não conseguiu fazer isso? Vamos lá! Tem hora que se abra. o jogo de um ataque para o jogo mas vamos ver que é o seu êtismo o jogo é 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 é é é é é o jogo é o jogo Não puxei. Trio deu-se ela pra cá... ...a pra cá. Agora vai embora dela... ...e o himno era. Aqui eu quero... ...a vida. Dumb as you look We bring it to us O que era? Don't be an idiot Tava a cabinei por isso Cão dá não é? Isso é hora da ninguém Vai 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 Não é? Mas como... Não é? Não é? eu vou fazer um jogo de novo essa gente não vai jogar o primeiro time para mim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá É isso aí, eu não vou cortar, mas!!! Eu não vou dar algum voto de aqui... Eu vou dar pra, eu não vou tirar isso. Und dès que o bai que quer fazer aqui Eu não vou ter fome Pau... A gente não sonne aye O cara é um diabo! 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 A gente não tem que ir embora! E aí, eu vou te dizer isso, bairros... S***, 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 Rode block! Go right, beat the train, man! Uh huh, go right! Come on, beat the train! Bala ba baan game! Jesus! F***! F***! You guys alright? F***! F***! Come on! Quanto é isso? Do é dar AR no início? Quanto é isso? Não! Ei, se inscreva no plano! O que? Se inscreva no plano! Vamos lá! Algo Vemos no solo! O que é isso! No senão! O que acaba indo por atraso até que no policia além do within the final da dança atacar a oução. . , , , , . , Ele está atindo o meu aroundsão neste dia, vai me ter 140, você vai ter 0... Eu não estou indo! Ele está na cela! Então eu estou em Zoom! Eu estou aí! Eu estou aqui, você está na hora de me. Eu estou aqui, não! Eu não posso ver como eu, mas eu não posso ver. O que? O que ele fez? Rockstar Games Pajams Rockstar Games Pajam Rockstar Games Pajam Red Dead Rameson também Red Dead Rameson também Mas eu estou pensando em fazer o game play GTA 5, não tem um cara de 6, não tem um cara de 6, é melhor que seja, mas não tem um cara de 6. É muito bom. seu filho, James, ele é um garoto bom? ele é um garoto bom? um garoto bom? porquê? vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 vamos lá, esse garoto deve ter um garoto de bebida sim, e tudo isso que ela pagou com o crédito mal vamos lá vamos lá vamos lá o carro tá no caso o que não vai até um garoto? o que ele está vendo o caroto? o que ele estáando? É isso aí, homie. Eu vou fazer uma coisa boa e boa pra você. Ok. Right. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. Simion ain't about to dock my bag yet. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but there's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack and peace? Homie, I'm good. Hey, open up, homie. Give me some room. You want room? Go lose some weight with your fat ass. I feel like a ball. I'm like. GTA. I don't know who's going to be. I don't know who's going to be. What? 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 ... ... ... ... ... Hey, screw you too, homie. Oh, shit. Oh, no. To the left, to the left. Oh, homie. To my ears, between the music. Damn, dog. How much we getting for these repombs? I'ma beat one reluctant motherfucker, giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless surprise in this fucked up ass country. Come on, Frank. Yeah, yeah, yeah. Go right, okay, we're going right. Parking lot, Morganis. Come on. Oh, shit. Oh, shit. A polícia pode ir embora ou não pode ir embora? Não! Não pode ir embora, não pode ir embora. Vai embora, vai embora. Não pode ir embora embora. Eu não quero se divertir Como eu estou dizendo, eu não quero saber o que ela está fazendo Mas não é o que eu quero dizer Eu não quero ir para a galera rar Eu vou estar dizendo Eu não quero ir para você Eu vou falar Eu quero que para você Não quero que eu seja Eu quero que eu não sou Eu quero que eu estou Eu quero que eu sou o 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 I can't tell you something or two, maybe help you open the door to all the joys that boat related parenting issues entail. So I'mma help you get this boat back right. Of course you are Franklin, you're gonna put another. Oof, there it is. That's my boat. Yeah, that's right. No, no no. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ai galera o o o o o o Você não sabe o que é? Você pensou tudo, certo? Bem, você disse que quer aprender a fazer o que é o que é. Isso é o que é o que é. Eu não posso assistir isso. Stop, você f***! Eu não posso assistir. 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 Ei, uma pequena respeito. Ela é uma mulher bonita. Eu não posso assistir. Eu não posso assistir. Eu não posso assistir. Diga, que matardinha. Eu não posso assistir. Ei, você ele teiu. Você tem mais prazer pra bateria que transformar. Eu não posso assistir. Eu não posso assistir. Você já tem que ir. com o que você está fazendo? O que você está fazendo? Esqueci-se! Eu não estou tentando matar você, man. Sear com o cara! A gente está vendo isso aqui! Ele vai nessa daí. Porque ele não está vendo. Então ele vai ver... Agora eu vou encontrar Jimmy. Dan? Espera... Você é o cara do interior. aancy o you Şimdi eutero agora garment이라는 fapa de mije lembra e aí a mídia notar de qualquer animal malha erra o o o o o o o o o não é eu não posso mais eu digiro Eu vou te dar um cara. O que é Jimmy? Come on Jimmy. Lá! Jimmy já está morto. Caralho! A gente não vai dar um carro. Eu não vou atacar a gente. Jesus! Ele está indo para o time de caçar! Não me engano, meu filho! Ele não está indo para o time de caçar! Vamos! 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 A gente tem que pegar a tank, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! My f***ing boat! Hey! It's just a thing. At least you still got a son. Hey! It's a chop shop back there, dog. You driver's there, you can drive it. My boat. It's just a thing. My boat. Please stop doing that. Listen, I f***ed up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, dad, I nearly died. And all you give a s*** about is this f***ing boat! No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your f***ing fault. Or, it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. I love you, Jimmy, but you're an a**hole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you do me a fare and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, boy! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dive! Enough, all right? Enough! Hey, Franklin, keep calling me a cab. No problem. Hey, yeah, um, just come out here. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Thanks, man. Hey, so you, uh, do months yachting? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, not really. This little s*** stays in his room all day, and I don't have many other people to go with. You know, I like looking at it. Looking? Yeah. Yeah, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. Did it clear my head? You know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other s*** to fear your time. Come on, come on. Yeah, sure. Whatever. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. He's man, how? He gonna look out. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. So, you sure you're good? Yeah, I got this, alright. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb up. You know, man, I'm gonna get the ride fixed, man. And drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You gonna get your head right, alright? Alright, listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? It's so, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. There. Very good. I know. I don't think so, man. Still need to get you out for one of the racists, Franklin. See if you drive as a gente não está aqui nos preparando o rio olha, ele vai fazer isso mas estamos chegando então então vamos lá vamos para o Michael House take-te a fazer o dinheiro vamos para o Michael House e eu vou fazer o meu dinheiro vou fazer o dinheiro então vamos para o amigo vou fazer isso para eu ir ao nosso cara O homem invadido, você sabe, me chamar o que você gostou, cara. Sim, eu... não, eu quero dizer... Claro. Jimmy, não é? Ou James? Jimmy? Ou apenas, tipo... Jizzle? Não, cara, eu só vou ficar com Jimmy, homem. Então, ué, o que é o negócio, cara? Você é o meu próprio homem? Eu vejo você no prédio, e alguém me roube, e o papo está falando, ele está lá para falar com vocês. O papo está fazendo mais do que falar. O que ele faz? Olha, cara, se ele não te disser, eu não vou te dizer. Mas eu perdia meu trabalho, e eu pensava que ele poderia me ajudar a encontrar um novo homem. Cara, meu pai está retiado, como, fully? Como, sua única habilidade de marketing é assistir televisão e bebê de dia. Porém, eu não sei, homem. Ele parece bem para mim. F***, ele... F***! Ele salvou sua ass. Você salvou minha ass. Não, não, cara. Bem, talvez nós estamos bem juntos, sabe? Talvez nós podemos fazer isso, mas não podemos fazer nada. Se mantém ele fora da casa, isso é legal para mim. Sim, bem, vamos ver. Olha, eu me desculpe que meu pai perdeu seu trabalho. É difícil lá. É difícil. Eu quero dizer, eu estou empruntamente desafiado no momento. Oh, você tem um fogo, cara. Bem, isso é difícil. Não, eu não tenho um fogo. Caralho! Não, eu não tenho um trabalho. Eu não consegui um trabalho. Eu já estou aqui, homem. Você está colocando suas transsegências lá, mas não ninguém está empruntada. Não, eu, eu... Eu não consegui um trabalho. Eu nunca tive um trabalho. É tipo de trabalho difícil, certo? O dia, tipo de trabalho desapareceu. Você jogou o direito de desculpação? Não, não desde o primeiro acordo. Ok. o 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